Música Acabamos de fornecer água lá, galera, pro gado da nossa manga aí Tá levando um ponto aí pra uma caixa menor que tá nos bezerros, tá aproveitando uma ponta de capim lá Graças a Deus, já tá formando muita chuva aí, galera Tá caindo aqui nessa região do norte de Minas Gerais aí Chuva vem, tudo se transforma Sempre a melhor, é claro, é evidente Em meio do calipau aí Do agrópole E o estilosante tá tomando de conta aí Gado aí na invernada Bastando aí as pontas do agrópole aí Não tem coisa mais linda, você vê uma criação de gado pastando de verdade Eu fico horrorizado, pequenos produtores rurais ou grandes E quer criar gado sem ter condições Fazendo manejo de pastejo de aluguel Alugando manga aqui, manga por lá Eu acho assim, galera Criar gado e criar dessa forma aí, ó Pasto tem que tá sobrando Aí a criação, ela fica bonita, gorda, perulisa Você não pode criar 100 Cria 50 Você vai ter muito mais lucro Porque você vai ter o manejo dos bezerros Vai ter um gado mais sadio Vai parir todo ano Põe na caneta e vê que o lucro sempre é maior Você não vai ter aquela preocupação Já tem que olhar o gado na manga de fulano Ou na manga de chugano Mas claro, evidente Se o gado aumenta muito E você quer que os parceiros dê uma subida Pode tá alugando sim Mas período curto Período de mês, dois meses, três meses Mas criar gado na meia Ou dar gado na meia E ficar alugando pasto Principalmente quando é no carpim ainda vai E geralmente o pessoal aluga mais Pra colocar a greche, a campina Que é mais barata Aí deixando aí as criação Que não tem corpo nenhum a desejar Do alimento aí Galera Fica essa dica aí Em questão do manejo do gado aí Aqui galera O gado tá pastando nessa manga As outras mangas Tá tudo redado Foi roçado agora Permanentemente Aqui deve ser uma manga Mais ou menos De umas 100 hectares aí Aí deve ter umas 150 cb de gado O manejo aqui nessa fazenda É feito em 10 em 10 dias A passando de manga pra manga Sempre vai ter o capim verde As pontas verdinhas Porque o gado engorda maia Nas pontas do capim Agora nesse momento Não tá passando já pra outra manga A gente vai ver aqui O gado é pra galera aí Aqui já é divisa já Foi roçada agora recentemente Nessa manga aqui não tem nada E virando aqui do meu lado Direito aqui ó Da mesma forma não tem nada Aguardando aí O capim subir um pouco Pra tá trazendo aquele gado pra cá Galera, o mais Quem gostou da joinha, inscreve no canal aí galera Ação no sininho pra tá vendo os próximos vídeos Mais um abraço pra todos os inscritos no canal aí